Apresentando Tom e seus amigos em Ginger com dor de barriga Meu Deus, vou fazer xixi Tô com dor de barriga Eu vou me vestir de médico, vai funcionar Você e um paciente Vai sair decolando Gente, vamos virar médico, por quê? Pra gente cuidar do Ginger, ele está com dor de barriga, tadinho Eu vou jogar ele pela janela Pronto Meu Deus do céu, deixa eu colocar Meu Deus, tem uma roupa aqui, não? Bem, não Pá, pode ser Vou colocar esse Eu também, quero me vestir De xixi Também vou vestir Ok, 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 ok Ok, 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 ok Com economia, delicioso Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô, tô bem ajudinho A gente não está muito bem, tadinho Eu não vou ajudar Tchau Hum! Hum! That arrow is alive! Water! That arrow, water! It's okay to be there, that is so easy. It's okay. Ai ai, os velhos estão se jantando E agora está mais bonito do que nunca Um viva para o Pocoyo e para ele Nada é impossível de se consertar Quando estamos sentindo Tchau tchau Até breve Linhadas misteriosas Ah não, é um termivipe Com quatro olhos Até que enfim Quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas Eu acho que já sei Elas são exatamente do tamanho do pé Que o Pocoyo Será que alguém pode achar que o Pocoyo Até se não tem que ver melhor Hum 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 Pocoyo Você vai se quimbra Antes de fazer o intervalo Não vou ajudar Bem, eu vou comprar um desrenete Um sapete 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 Um sapete